Multiversal Flaviana E vamos ver se o Clemente de Roma, ele conhecia ou não os Evangelhos, perfeito? Então, se você quer saber se existiam Evangelhos no primeiro século e Clemente de Roma se utilizou deles, então fique aí depois da vinheta, já conversamos! Evangelhos do primeiro século Evangelhos do primeiro século por um outro autor Sim, ok, perfeitamente, mas eu quero mostrar para vocês aqui como isso é importante para a gente conhecer um pouquinho desse autor, tá? Isso é importante para a gente e eu vou mostrar aqui os textos de Clemente, a segunda carta de Clemente e a primeira se utilizando dos Evangelhos sinóticos, perfeito? O que é importante no segundo Clemente é que esse cara que está escrevendo a segunda carta, ele está entre Inácio de Antioquia, que está escrevendo ali por volta de 100, 107 e Justino Marte, que vai estar escrevendo lá por volta de 160, 150 mais ou menos, tá? Então, presta atenção, o que é que eu vou trazer para vocês aqui, tá, galera? Então, Clemente de Roma conhecia os Evangelhos? Vamos ver aqui primeiro o Evangelho, vamos ver primeiro aqui o segundo Clemente, tá? A segunda carta de Clemente. Primeiramente, vamos saber aqui sobre datações, isso que é importante para a gente entender, tá? Então, para a pesquisa da Multiversal Flaviana, na nossa pesquisa, nós entendemos que os Evangelhos foram escritos durante o governo dos Flavianos. E a maioria, tá? Nesse contexto, a Multiversal Flaviana está de acordo com a maioria, porque a maioria dos historiadores colocam os Evangelhos sinóticos entre 70 e 90. Eu trouxe um texto aqui da Akaria S, ou de Murdoch, que vai falar o seguinte, ó, em Who Was Jesus? Ela vai dizer assim, ó, Muitas razões foram dadas para essas datas, de um extremo ao outro do espectro, sendo as primeiras datas baseadas nos eventos contados nos próprios Evangelhos. As datas posteriores baseiam-se também nesse período, mas a diferença é que explicam a menção da destruição do Templo de Jerusalém ocorrida em 70. De acordo com essa erudição, os Evangelhos devem ter sido escritos após a devastação, porque se referem a ela. No entanto, os crentes conservadores mantêm as datas anteriores e afirmam que a destruição do Templo e da Judéia mencionada nos Evangelhos constitui uma profecia demonstrando os poderes divinos de Jesus. Então, aqueles que colocam os Evangelhos antes de 70, é porque eles acreditam no Jesus sobrenatural. Então, eles entendem que Jesus está fazendo uma profecia, senão, se os Evangelhos forem escritos depois, não faz nenhum sentido para eles. Mas, para os historiadores que não trabalham com fé, eles vão colocar os Evangelhos depois de 70, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, vamos continuando aqui, ó. Então, temos aqui os Evangelhos entre 70 e 100. E aí, vamos ter a carta de Clemente, a segunda carta de Clemente, escrita por volta de 125 e 140. Olha só que interessante. É, ou seja, ele está antes de Justino. Ele tem, nós temos aqui antes de Clemente, segundo Clemente, nós temos Inácio de Tioquia. Que, é, a morte dele ali é colocada entre 107 e 115. Não se tem registro. Então, veja que ele está aqui entre Inácio de Tioquia e, quem mais, ele está entre Justino Marte. Então, Justino Marte está aqui entre 163 e 164. Então, os textos de Justino estão sendo escritos ali por volta de 150, 140, 160. Então, o que é importante aqui, é que nós temos aqui, então, o segundo Clemente, escrevendo por volta de 125 e 140. Inácio, entre 107, mais ou menos ali. O Justino, escrevendo lá por volta de 150. E nós temos o primeiro Clemente, escrevendo por volta de 90 e 95. Então, veja que o segundo Clemente ali, a segunda carta dele, está sendo escrita nesse momento, tá? Entre todos esses personagens aí. Então, veja que ele está situado num ponto-chave. Vamos ler aqui alguns trechos aqui, ó. Segundo Clemente, o Clemente aos Coríntios, é um dos apócrifos do Novo Testamento. Ele nunca foi aceito no canone do Novo Testamento, embora tenha circulado amplamente entre os padres apostólicos. A datação. A mais antiga referência externa à existência da segunda epístola de Clemente é a história eclesiástica do nosso amigo Eusébio de Cesareia, do século IV. Eusébio, no seu livro 3, aqui, ele vai dizer o seguinte, ó. Porém, é importante observar que se alega existir uma segunda epístola de Clemente. Ele está se referindo aqui à segunda, ó. Porém, nós não temos conhecimento dela, dela ser reconhecida como a anterior, pois não conseguimos descobrir nada que indique que os antigos fizeram qualquer uso dela. E alguns homens também trouxeram recentemente outros longos e prolixos escritos alegando ser em seu nome de Clemente, contendo diálogos de Pedro e Apion, mas nenhuma menção foi feita desses também pelos antigos, ainda que essas obras não preservam o puro selo da ortodoxia apostólica. Então, Eusébio, lá no século IV, ele sabe que existe uma carta anterior, ou seja, então essa carta está lá atrás. Mas ele diz que essa carta não pode ser o do primeiro, não tem problema pra gente. No site britânica.com aqui, o autor vai dizer o seguinte, ó. A chamada segunda carta de Clemente, que não é uma carta, mas um sermão, e provavelmente escrita em Roma, em Roma, em Roma, por volta de 140. Agora, geralmente considerada uma obra de um pai apostólico desconhecido. A segunda carta de Clemente foi aceita como a obra de São Clemente, por alguns, e foi considerada canônica no Codex Alexandrinus, e pela Síria posterior. Acredita-se que tenha sido escrita por volta, ele vai colocar aqui entre 125 e 140. enfatizando uma elevada doutrina de Cristo, e a importância de preservar o selo do batismo, ao manter a pureza da carne para a ressurreição. A genuína primeira carta de Clemente, que também foi tratada como escritura, por alguns dos primeiros cristãos, foi frequentemente transmitida em manuscritos, junto com a segunda carta. Então, a segunda carta, ela é importante. Perfeito? Então, ela sempre, ali no segundo século em diante, ela sempre estava junto, anexada com a primeira carta. Então, isso é importante, que a segunda carta, ela era lida, tá? Junto com a primeira, a segunda era lida, ó. Segundo Clemente, não usa o Evangelho de João. Isso é muito importante. Em nenhum momento ele vai se utilizar. Nem a primeira e nem a segunda carta ele vai se utilizar de João. Porém, esse segundo Clemente aqui, ele vai se utilizar dos sinóticos, ó. Segundo Clemente, foi escrito por volta de 140, e o papiro P52 de João está entre 100 e 170. Se João foi composto depois dos sinóticos, e o autor de segundo Clemente usou os sinóticos, logo, Marcos, Mateus e Lucas foram escritos no final do primeiro século. De Mude Smith escreve o seguinte sobre a data de João. O primeiro e mais importante é o fragmento de João, capítulo 18, o P52, datado por paleógrafos do segundo quarto do segundo século, entre 125 e 150. Então, essa é uma data aproximada. Então, eles vão jogar, outros autores vão colocar de 100 a 200, esse P52, tá? Mas esse nosso amigo aqui, ele vai jogar entre 125 e 150. Então, veja que o nosso amigo aqui, o segunda carta de Clemente, ele está entre isso. Então, se ele está escrevendo ali para o voto de 140, 125, então a gente tem que jogar esse papiro aqui bem antes, tá? Por quê? Porque o autor do segundo Clemente, ele se utiliza dos sinóticos. Se os sinóticos são anteriores ao João, Então, João, ele tem que estar ali entre 100, entre 90 e 100, tá, galera? Mais ou menos isso, tá? O fato, presta atenção isso aqui, ó. O fato do papiro P52 ser datado entre 100 e 170, não significa que o autor tenha escrito nessa época. Se isso fosse uma regra, Flávio Joséfo teria escrito seus livros no século III, ou na Idade Média, e não no primeiro século, tá? Porque não existe nenhum papiro, nenhum manuscrito dos livros de Joséfo, Guerra dos Judeus, Antiguidades, lá do primeiro século. Então, se não existe, isso não quer dizer que ele não escreveu no primeiro século. É a mesma história dos evangelhos. Então, o fato do papiro, do manuscrito lá do João, tá, depois, no século II, não quer dizer que o evangelho de João não tenha sido escrito no primeiro século. Ok? Sobre a Guerra dos Judeus. A obra, provavelmente, foi escrita antes da morte de Vespasiano, em 79, conforme ele recebeu uma cópia. Mas, após a dedicação do tempo da Pax, tá? No ano de 75. No entanto, ele pode ter continuado a retocar o texto depois disso. No prefácio, ele se refere a um rascunho anterior na língua paterna, que é, portanto, aramaico ou, possivelmente, o hebraico. Um papiro do século III também existe. Então, veja que o papiro, a prova mais antiga que a gente tem de José, de Guerra dos Judeus, é do século III. E aqui ele vai citar, então, esse aqui tá no site tertuliano.org, eu vou deixar com vocês aí na descrição. Então, ele vai citar aqui alguns autores que a gente vai encontrar essa informação. Então, veja aqui, o papiro mais antigo de José foi do século III. E de João é do século II, ali. Então, isso não prova que os autores estão escrevendo nessa época. Vocês entendem isso? Então, assim, na nossa concepção, João tá escrevendo entre 90 e 96, ali. Na época de Domiciano. E, então, é importante isso pra gente entender aí o contexto aí do II Clemente, tá? Vamos ver agora, agora sim, galera, vamos ver algumas passagens aqui do nosso amigo Clemente, o II Clemente, que não é o I Clemente. Vamos ver aqui se ele se utiliza dos Evangelhos Sinóticos ou não, tá? Vamos ver aqui uma comparação, tá? Vamos ver agora o nosso II Clemente usando os Evangelhos Sinóticos. Preste atenção que, em alguns momentos, ele vai usar ips literis, tá? Então, a gente sabe que antes de 140, a gente já tinha ali os Evangelhos, tá? Não vim chamar justos, mas pecadores. Segundo Clemente, capítulo 2, ele vai dizer assim, ó. E preste atenção numa coisa importante que ele vai dizer aqui, que ele vai chamar, ele vai citar aqui uma passagem dos Evangelhos, e ele vai chamar esse Evangelho de Escrituras. Ele não cita o nome, porque não existia, tá? Os nomes dos autores dos Evangelhos, é só Irineu que vai dar bem lá pra frente. Então, por que que II Clemente também não se utiliza de nomes? Porque ele não tinha. Os Evangelhos, eles eram anônimos, mas esses autores já tinham eles em mãos ali, eles estão se utilizando, tá? Então, eu tô mostrando aqui pra vocês um autor do II século, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar o Clemente de Roma do I século se utilizando também, tá? Então, preste atenção agora aqui nesse capítulo, ó. Mas agora, por meio da crença, tornaram-se mais numerosos do que aqueles que são considerados como possuidores de Deus. E outra Escritura diz, tá? Então, a galera sempre quando ouve Escritura entende, ah, é o Antigo Testamento. Não. Veja que aqui ele vai chamar Escritura, presta atenção o que que ele vai dizer aqui que é Escritura, ó. Não vim chamar os justos, mas pecadores. Não vim chamar justos, mas os pecadores. Isso significa que aqueles que estão perecendo devem ser salvos. Vamos ver de onde ele tirou aqui, olha, presta atenção aqui, ó. Mas ide e aprende o que significa terei misericórdia e não sacrifício, porque não vim chamar justos, mas pecadores. ao arrependimento. Isso aqui a gente vai encontrar aqui tanto em Mateus, em Lucas e Marcos. Então, veja que esse autor aqui, ele tá lendo o texto. Tá? Nesse caso aqui é Ipsiliteris. Tá? E ele chama o Evangelho de Escritura. Ele não chama de Evangelho. Mesmo no segundo século, já se utilizava já o termo Evangelho, mas ele prefere chamar de Escrituras. Então, já no início do segundo século, o termo Escritura também significava o Evangelho. Então, veja que ele tá se utilizando aqui. Ele pode estar tanto usando Mateus, Lucas ou Marcos. Então, esse autor aqui usa Ipsiliteris, os Evangelhos, Sinóticos e chama eles de Escrituras. Vamos ver mais pra frente aqui, ó. Minha casa tornou-se covil de ladrões. Isso aqui é interessante, ó. Presta atenção, ele vai dizer assim, ó. Mas se não fizermos a vontade do Senhor, seremos como a Escritura que diz Minha casa tornou-se covil de ladrões. Portanto, vamos escolher pertencer à Igreja da Vida para que sejamos salvos. Segundo Clemente 2. Será que ele está se utilizando aqui do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Porque onde a gente vai encontrar isso aqui no Antigo Testamento? A gente vai encontrar em Jeremias 7,11. que vai dizer, ó. É, pois, esta casa... Presta atenção aqui, ó. É, pois, esta casa que se chama pelo nome, pelo meu nome. Um covil de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Veja que em primeiro momento você vai entender Ah, ele está tirando aqui de Jeremias. Ele está dizendo a Escritura. Então, ele está se utilizando de Jeremias. Vamos, preste atenção nisso aqui agora, ó. Olha só, galera, aqui, ó. Veja aqui o que vai dizer Mateus aqui, ó. Então, veja lá em cima. Ele diz, ó. Como a Escritura diz e ele começa, ó. Minha casa, minha casa tornou-se covil de ladrões. Aí, Jeremias, ele vai dizer pois esta casa e não minha casa. e veja o que o autor de Mateus vai dizer aqui, ó. Está escrito Minha casa será chamada casa de oração mas vós a fizeste um covil de ladrões. Ou seja, galera, Mateus cita Jeremias. Ele está citando quando Mateus aqui diz que está escrito onde está escrito isso? Em Jeremias. Então, o autor de Mateus ele vai usar Jeremias. porém, Clemente ele não vai usar Jeremias. Quando ele diz Escritura ele está usando o que? Mateus. Porque Mateus é que vai dizer Minha casa e não Jeremias. Então, Mateus cita Jeremias e Clemente cita Mateus como Escritura. Olha só que legal. Então, vamos ver mais algumas passagens aqui, ó. Deus fez homem e mulher. Segundo Clemente ele vai dizer assim, ó. Não creio que você seja ignorante de que a Igreja viva é o corpo de Cristo pela Escritura diz Deus criou o homem e mulher o homem é Cristo a mulher é a Igreja. De onde ele está tirando isso, galera? Será que do Antigo Testamento chamava a mulher de Igreja? Olha que interessante aqui, ó. Ele diz, ó. Deus criou o homem e mulher o homem é Cristo e a mulher é a Igreja. De onde ele está tirando isso aqui? Isso aqui está no Antigo Testamento? Olha onde a gente vai encontrar isso aqui, ó, galera. Ele vai, na verdade, ele vai fazer ele está se utilizando aqui ele pode estar se utilizando aqui de três livros, tá? Mas na minha concepção aqui aí vocês ficam a critério de vocês se ele está se utilizando de Gênesis ou Marcos. Presta atenção aqui ele diz assim, ó. Marcos vai dizer, ó. Mas desde o princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Veja que lá que a gente está dizendo Deus criou o homem e mulher. Aí Gênesis como que está escrito em Gênesis? E criou Deus o homem a sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja que está um pouquinho diferente. Veja que Marcos está mais semelhante. Vocês percebem que Marcos se assemelha mais? E aí ele vai completar com o que, galera? Quando ele diz lá Clemente, ó. O homem é Cristo e a mulher é a igreja ele vai se utilizar de Paulo. Em Efésios 5 vai dizer assim, ó. Pois o marido é a cabeça da esposa assim como Cristo. Tá? Ou seja, o homem é Cristo. É a cabeça da igreja e ele é o salvador do corpo. Portanto, como a igreja está sujeito a Cristo que as esposas sejam seus maridos em tudo. Então, veja que interessante. Então, você percebe aqui que mesmo que Gênesis esteja falando aqui do homem e mulher que Deus criou o homem e a mulher pelo contexto aqui a gente consegue perceber que ele não está usando o Gênesis. Ele vai usar quando ele diz aqui pela escritura ele vai usar dois elementos aqui. Ele vai usar Marcos e depois Paulo porque é Paulo que vai dizer aqui sobre a igreja. A gente não tem isso aqui no Antigo Testamento. Então, veja aqui. Deus criou o homem e a mulher igual a Marcos. Ó, Deus os fez homem e mulher. Já em Gênesis, ó, homem e mulher os criou. Então, é muito mais perceptível a gente percebe que o autor de Clemente aqui, ele não está usando o Gênesis. Ele vai usar aqui como escritura o evangelho de Marcos e Efésios. Tá? Olha que interessante. Depois vocês pensam um pouquinho aí se ele está se utilizando aí de Gênesis ou Marcos, tá? Então, vamos mais pra frente vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Não poder servir a Deus e a Mamon. Ele vai dizer assim, ó. Agora o Senhor declara nenhum servo pode servir a dois senhores. Clemente está escrito em 2 Clemente 6, ó. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Se desejamos, então, servir a Deus e a Mamon isso não será lucrativo para nós. De onde ele está tirando isso? De Mateus 6, ó. Ninguém pode servir a dois senhores pois ele odiará um e amará o outro. Ou então ele se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, galera, ele está usando aqui Ipsis Líteris Mateus muito antes muito antes do nosso amigo Justino. Perfeito? Antes de Justino falar dos Evangelhos lá mais pra frente a gente já tem um autor aqui entre 125 e 140 que tem os Evangelhos na mão aqui. E se ele tem o Evangelho na mão aqui os sinóticos então esses Evangelhos são mais antigos. Então vamos mais pra frente aqui. Ganhar o mundo e perder a própria alma. 2 Clemente capítulo 6 vai dizer assim pois que aproveita se o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. De onde ele tirou isso? Marcos 8 aqui, galera, olha. Pois que provará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. praticamente praticamente, galera, ipses literis o autor. Ipses literis aqui, ele está se utilizando. Vamos mais pra frente aqui, ó. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Vamos ver aqui essa passagem, ó. 2 Clemente capítulo 8 vai dizer assim, ó. Pois o Senhor diz no Evangelho. Então veja que aqui não tem nada de oralidade, né? Aquela coisa que o pessoal diz, ah, mas é tudo oral, é, quando ele não cita literalmente ele está se utilizando de algo que as pessoas falaram não. Ele pode se utilizar ali ipses literis e às vezes não, mas ele tem na mão os Evangelhos, tá? E quando ele diz o Senhor diz no Evangelho, então ele está se utilizando aqui de algum dos Evangelhos. Então ele vai dizer assim, ó. Pois o Senhor diz no Evangelho. Se não guardaste o que era pequeno, quem te entregará o grande. Agora sim, ó. Pois eu vos digo que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. De onde ele tirou isso? Lucas 16, 9 vai dizer assim, ó. E eu vos digo, tá? Aqui ele só, ele, aqui ele alterou um pouquinho aqui, tá? Ele vai, porque o Clemente ele vai dizer essa frase depois, ó. Ó. Pois eu vos digo ele vai começar lá, né? Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Aí Lucas vai dizer, ó. E eu vos digo, tá? Então ele só trocou aqui o pois pelo e. Mas é mais ou menos praticamente a mesma coisa, ó. E aí ele vai, ele vai aqui trazer uma informação antes disso, tá? Então fica um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. E aí ele vai inserir essa outra frase lá no meio. Ele vai dizer assim, ó. Fazer para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas nos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ou seja, a mesma coisa que o Clemente está usando aqui. Tá? Então veja aqui o Clemente aqui ele modifica um pouquinho essa passagem, mas é praticamente a mesma coisa. e aqui novamente ele usa Ipsilíteres. Então o autor tinha o livro de Lucas em mãos também aqui já por volta de 140. Mais para frente aqui a gente tem assim, ó. Confessarei diante de meu pai. Ele vai dizer assim em 2 Clemente capítulo 3, assim, ó. Pois ele mesmo declara, ele quem? Jesus. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu pai. Aqui ele está se utilizando de Mateus 10, ó. Todo aquele, então ele vai fazer uma pequena mudança, mas ele tem o livro, o evangelho de Mateus em mãos, ó. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu pai. Ou seja, Ipsilíteres, que está no céu, mas todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu pai que está no céu. Então, o nosso amigo segundo Clemente aqui, ele tem os evangelhos todos aqui em mãos, tá, galera? Ele só não vai usar o João, mas isso não quer dizer que João não está escrito. Porque se ele tem os evangelhos sinóticos e sinóticos é antes de João, então ele simplesmente não quis utilizar, não sei o porquê, mas João estava ali já, se ele está usando já os sinóticos, porque João não pode estar depois. Percebem? Então, vamos aqui, mais uma passagem, ovelhas no meio de lobos. Portanto, irmãos, deixando de boa vontade nossa estada nesse mundo presente, façamos a vontade daquele que nos chamou e não tenhamos medo de partir desse mundo, pois o Senhor diz, vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Segundo Clemente, 5. De onde ele tirou isso? Mateus 10. Mateus 10 vai dizer assim, Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede sábios como serpentes e inofensivos como pombas. Perfeito, galera? Então, nós sabemos que, de acordo com esses textos, o autor, segundo Clemente, escrevendo ali no início do segundo século, esse autor está entre 125 e 140. Praticamente, a mesma coisa do papiro lá, 52, do P52, de João, que vai estar entre 100 e 170. Então, esse autor, ele se utiliza dos evangelhos sinóticos, então, se os sinóticos são antes de João, então, nós temos que entender que os sinóticos, eles têm que estar antes do segundo século. agora sim, vamos ver aqui se o autor da carta primeira, primeira carta de Clemente, escrevendo antes do segundo século, ali por volta de 90, se ele cita ou não, tá, galera? Vamos ver se ele cita ou não os evangelhos aqui, tá? Como eu disse, esses autores, eles não vão citar o nome dos autores, porque eles não conheciam, era anônimo. Quem é que vai dar o nome aos bois vai ser o nosso amigo Mirineu bem lá pra frente, tá, galera? Vamos ver aqui, então, primeiro Clemente e os evangelhos. Vamos começar aqui com essa passagem aqui, ó, lembrai-vos das palavras de Jesus, nosso Senhor. Em primeiro Clemente 13, 1, 2, aqui vai dizer assim, ó, lembrando-se, então, a galera sempre diz assim, ó, ele tá dizendo, ó, lembrando-se, ele tá lembrando do que foi dito. Não, galera, não é isso, galera, tá? Presta atenção o que eu vou trazer aqui, ele tá dizendo, lembre-se das palavras, mas isso não quer dizer que não tinha nada escrito, tá? Veja o que ele vai dizer aqui, ó, lembrando-se das palavras que o Senhor Jesus falou, ensinando paciência e longanimidade, porque assim falou, tende piedade para que alcanceis misericórdia, perdoai para que você seja perdoado, como você faz, assim será feito para você. Será que ele ouviu isso ou ele tirou isso de algum lugar? Veja que ele tá se utilizando aqui de onde? De Mateus ou Marcos, porque Mateus aqui vai dizer o seguinte, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. no caso de Marcos ele vai dizer assim, ó, mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. Então veja que aqui não se utiliza ipslíteres, e aí você vai dizer assim, não, mas ele tá dizendo, lembre do que ele falou, ele não tá lendo, não é bem isso, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui que não é bem isso, tá? Então preste atenção, então veja que ele sabe que isso aqui que ele falou aqui, você vai encontrar isso aqui nos evangelhos sinóticos, perfeito? Ele não tirou isso aqui da cachola dele, então Clemente, ele tirou isso de algum lugar, então mostrei aí pra vocês, ele pode estar se utilizando de Mateus ou Marcos, tá? Vamos ver aqui mais alguma informação, aqui ó, ó, o fato de Clemente não citar passagem dos evangelhos ipslíteres, como faz com o Antigo Testamento, não provaria que o autor está se baseando em oralidade e não em um texto escrito? Não exatamente, o mesmo autor de Clemente e outros autores também utilizam os evangelhos e as cartas paulinas, porém, parafraseiam e modificam algumas palavras em seus textos. Vamos ver aqui, galera? Então, eu li pra vocês aqui uma passagem em que Clemente, ele vai falar uma passagem aqui e essa passagem não é ipslíteres como está nos evangelhos, então você entende que é oral e não escrito. Mas, e o Antigo Testamento? Veja que o Clemente, ele se utiliza, ele conhece o Antigo Testamento, isso, todo mundo está de acordo. Será que ele vai, em todas as passagens do Antigo Testamento, ele vai ler ipslíteres ou ele vai fazer, ele vai parafrasear igual ele faz com os evangelhos? Vamos ver aqui, ó. Clemente e o Antigo Testamento. Aqui, galera, ele vai dizer aqui em 1 Clemente, capítulo 14, assim, ó. Pois está escrito, está escrito, e ele vai ler aqui uma passagem do Antigo Testamento, ele vai dizer assim, ó. Os de bom coração, habitarão a terra e os inocentes permanecerão nela. Mas, os transgressores serão destruídos de sua face. De onde ele tirou isso? Provérbios 2, 21. Vai dizer assim, ó. Porque os retos habitarão a terra. Veja que lá, ele diz, os de bom coração habitarão a terra. Provérbios já está dizendo, os retos habitarão a terra. e os íntegros permanecerão nela. Clemente está dizendo os inocentes. Então, ele trocou, ó. Mas, os ímpios serão arrancados da terra e os falsos serão dela exterminados. Veja que é diferente do que Clemente está dizendo, ó. Então, não é o mesmo. Ele está, ele tem o livro na mão. só que por algum motivo ele não quis usar ips literis. Tá? Então, ele vai fazer aqui uma mudança. Nós temos outra passagem aqui, em 1 Clemente 48, ele vai dizer assim, ó. Porque esta é a porta da justiça aberta para a vida, como está escrito. Abre-me as portas da justiça para que eu possa entrar por elas e pregar o Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão assim. De onde ele tirou isso? Ele tirou isso de Salmo, 118, ó. Abre-me as portas da justiça. Ou seja, aqui praticamente é a mesma coisa, ó. Só que aí ele muda, ó. Pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Então, veja que não tem nada a ver com o Clemente colocou lá. Clemente começa com ips literis, depois ele vai fazer aqui uma alteração, ó. Não é a mesma coisa. Então, dizer que que o fato de Clemente não usar ips literis dos evangelhos, isso não é prova que ele não tem escrito na mão, tá? Porque ele vai fazer isso com o Antigo Testamento. Tem mais algumas passagens aqui, ó. Por exemplo, ele vai falar aqui em 1 Clemente, capítulo 29, ó. Pois assim está escrito. Se está escrito, ele tem na mão, ele teria que ler isso aqui e escrever exatamente como está escrito. Vamos ver, ó. Quando o Altíssimo dividiu as nações, quando dispersou os filhos de Adão, fixou os limites das nações de acordo com o número dos anjos de Deus. Seu povo, Jacó, tornou-se a porção do Senhor e Israel a porção de sua herança. Vamos ver aqui se ele usou Ips Líteris, o autor do Antigo Testamento, ó. Ele tirou isso de Deuteronômio 32, 8, ó. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, então veja que aqui praticamente a mesma coisa, né? Ele usou lá e só trocou, dividiu, aqui distribuía. Praticamente a mesma coisa. Só que aqui já vai multiplicar, ó. Quando dividir os filhos de Adão uns dos outros. Então veja que ele faz aqui uma mudança aqui, ó, galera. Perceba que ele vai fazer uma pequena mudança aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, ok. Quando dividir os filhos de Adão uns aos outros. Estabelecer os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Então veja que aqui já é um pouquinho diferente do Clemente. Então Clemente modificou esse texto, tá? Então ele tem o livro na mão, mas ele deu uma... resolveu fazer uma mudança. Então, o fato de Clemente não usar os evangelhos ips litris não prova que ele não tinha os evangelhos na mão, tá, galera. Então veja que aqui ele diz, ó, está escrito. Se ele está dizendo que está escrito, ele tem isso na mão. Então, por que ele não usou ips litris? Porque ele não quis. Tá? E a mesma coisa que ele fez com os evangelhos. Ele tem os evangelhos na mão, mas não quis usar ips litris, tá? Agora sim, eu tenho uma passagem interessante aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção. Ele vai dizer assim, ó, um Clemente, é... capítulo 23, ó. Verdadeiramente, logo, repetidamente, sua vontade será cumprida, como a escritura. Presta atenção, ele está dizendo, a escritura também dá testemunho. Então aí, você vai dizer assim, ó, ele está falando do Antigo Testamento. Presta atenção, ó. Dizendo, rapidamente, ele virá e não tardará. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Rapidamente, ele virá e não tardará. E, de repente, o Senhor virá ao seu templo. sim, o santo por quem você espera. Isso aqui, a gente vai encontrar, galera, em Abacuque 2, 3, mas, também, na Carta dos Hebreus. E aí, galera, de onde o autor está tirando? Veja o que ele diz aqui a escritura. Será que a escritura significa Antigo Testamento ou o Novo Testamento, galera? Presta atenção aqui, ó. Então, o livro aqui, Abacuque, vai dizer assim, ó. Pois a visão, a visão, aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ela quem? Ela Jesus? Não. A visão. Vamos ver aqui, Carta de Hebreus aqui vai dizer, ó, 10, 37, ó. Porque dentro de pouco tempo, aquele, quem é aquele? Jesus. Quem? Que quem vem, virá e não tardará. Olha só, galera. É a mesma coisa que Clemente. Tá? É a mesma coisa. Ou seja, quando ele está dizendo aqui a escritura da testemunho, ele não está usando o Antigo Testamento. Ele está usando Carta aos Hebreus. Ele chama Carta aos Hebreus. Por quê, galera? Porque Carta aos Hebreus também é anônima. Ninguém sabe quem escreveu. E Carta aos Hebreus está sendo escrito ali depois de 70. Carta aos Hebreus é depois de 70. Tá? Então, Clemente ele usa Carta aos Hebreus aqui. Quando ele diz aqui ele virá ele quem Jesus e não tardará. Então, é a mesma coisa que diz Carta aos Hebreus. Dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Ó. Ele virá e não tardará. Ou seja, Escritura para Clemente também significava o Novo Testamento. Então, aqui ele está se utilizando aqui do Novo Testamento da Carta aos Hebreus e não do Antigo Testamento. Veja que interessante, né? Então, se Carta aos Hebreus é depois de 70 então, nosso amigo Clemente ele tem que estar depois de 70 e não antes de 70. Perfeito? Então, veja que interessante. Outro autor aqui só para a gente resolver essa questão aqui do do por que que o autor aqui ele se utiliza do Antigo Testamento e e não usa ips literis, né? Então, a galera sempre diz ah, ó ele está dizendo lá porque ele ouviu então ele não diz ó, está escrito e ele trocou algumas palavras ali dos evangelhos então ele não tem o evangelho na mão né? Então, eu estou mostrando para vocês que o autor ele tem o Antigo Testamento em mãos ele fala escritura ó, está escrito e só que ele não utiliza ips literis ele não usa ele modifica algumas passagens isso vai acontecer com Jerônimo presta atenção em Jerônimo Jerônimo ele tem todos os evangelhos na mão dele e tem o Antigo Testamento e tem as cartas de Paulo veja o que ele vai dizer aqui ele vai usar aqui a carta de Paulo preste atenção aqui, ó ele vai dizer aqui, ó sobre homens ilustres aqui ele vai estar falando sobre Paulo ele vai dizer assim, ó deve-se dizer que na primeira defesa o poder de Nero ainda não foi confirmado nem sua maldade rompida a tal ponto que as histórias relatam a seu respeito Paulo foi demitido por Nero para que o evangelho de Cristo também seja pregado no ocidente como ele mesmo escreve na segunda epístola a Timóteo no momento em que ele estava para ser condenado à morte ditando sua epístola como fez enquanto estava acorrentado na minha primeira defesa ninguém tomou parte mas todos me abandonaram que não seja por sua conta mas o Senhor ficou ao meu lado e me fortaleceu para que através de mim a mensagem fosse plenamente proclamada e que todos os gentios pudessem ouvir e eu fui libertado da boca do leão de onde ele tirou isso galera ele tirou isso aqui de 2 Timóteo 4 16 17 e ele vai trocar todas as palavras aqui galera ele vai dizer assim ó veja que Timóteo está dizendo assim ó ninguém me assistiu na minha primeira defesa antes todos me desampararam que isto lhes não seja imputado mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão ou seja Jerônimo tinha a carta de Paulo ali 2 Timóteo segundo Timóteo só que ele não quis pegar Y ele trocou entendeu então eu falo para vocês então quando alguém disser assim ó mas ele não está usando ali os evangelhos ali psílítris então isso quer dizer que ele está se utilizando de algo oral e não escrito não não é verdade isso aqui já prova que necessariamente o autor ele ele tem ele tem na verdade o autor ele tem as cartas o antigo testamento os evangelhos na mão mas em alguns momentos em vez de ele pegar Yps Lítris ele prefere fazer ali uma modificação tá então não faz sentido dizer que que o autor não tinha o novo testamento em mãos porque ele não usa Yps Lítris tá galera então isso é importante vocês saberem tá vamos mais pra frente aqui agora eu vou mostrar algumas passagens do Clemente de Roma lá no primeiro século se utilizando dos evangelhos sinóticos presta atenção agora a morte gloriosa de Pedro em 1 Clemente 5.4 ele vai dizer assim ó houve Pedro que por injusto ciúme suportou não a um mas muitos trabalhos e assim tendo dado seu testemunho foi para um lugar de glória designado veja que interessante aqui que esse primeiro Clemente ele não conhece a morte de Pedro como Pedro morreu ali tá ele não fala exatamente porque porque a gente vai saber da morte de Pedro e Paulo lá no século 2 é lá que vai surgir ali que Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz e Paulo foi decapitado então ele vai falar que Pedro morreu e Paulo morreu mas ele não cita então se Clemente de Roma estivesse antes de 70 ele descreveria exatamente a morte de Pedro e Paulo por que que ele não faz isso primeiro porque Pedro e Paulo não existiram segundo que o autor ele não conhecia essa história da morte de Pedro porque a morte de Pedro e Paulo vão ser criadas criadas não que eles realmente morreram desse jeito tá os personagens fictícios eles a morte deles vão ser escritas por autores lá no início do segundo século tá então esse primeiro Clemente ele não sabia como eles morreram por isso que ele não escreve aqui galera então mas veja aqui quero que vocês prestem atenção aqui nessa frase que ele disse houve Pedro e ele foi para o seu lugar de glória designado de onde ele tirou isso galera veja aqui João 21 galera tá eu falei para vocês que ele não se utiliza de João mas presta atenção aqui porque aqui é interessante porque ele não vai usar ipsilíteres não vai usar mas eu quero que vocês prestem atenção aqui ó porque em João vai dizer assim ó na verdade na verdade te digo que quando eras mais moço isso aqui é o final do evangelho de João quando eras mais moço te singias a ti mesmo e andavas por onde querias mas quando já fores velho estenderás suas mãos tá fazendo a profecia sobre ele e o outro te singirá e te levará para onde tu não queiras e disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus percebe o o paralelo veja que Clemente diz assim ó ele morreu né e foi para o seu lugar de glória designado aonde a gente vai encontrar isso galera no nos evangelhos sinóticos não tem em João tá não é a mesma coisa mas veja que ele diz aqui ó significando a morte que havia de glorificar a Deus e Clemente tá dizendo que ele foi mandado aqui para um lugar aqui para de glória ou seja não dá para afirmar aqui galera tá não posso bater o martelo mas é muito parecido tá galera então Clemente diz que a morte dele tá ele foi designado para um lugar para gloriar João vai dizer isso ó significando que a morte havia ele de glorificar a Deus então e como que eu sei galera que ele está sempre indo a isso aqui ó veja que Origines presta atenção o que que Origines vai estar dizendo lá ele vai Origines ele vai usar exatamente essa passagem de João tá ele vai dizer assim ó e ele vai chamar isso aqui de escritura olha presta atenção ó pois ele não quis ouvir as palavras de Jesus ele que é em Pedro quando predisse a Pedro quando envelheceres estenderás tuas mãos etc ao que a escritura acrescenta o que que é escritura aqui galera o novo testamento ele está se referindo aqui a João isto falou ele significando com que morte ele deve glorificar a Deus ou seja veja que o Origines usa Ips Literis João aqui ó tá então de onde Clemente tirou aqui que Pedro ia morrer pra ia ser levado pra um lugar de glória tá então ou o autor de João aqui se utilizou de Clemente ou Clemente João tá mas os dois estão falando a mesma coisa que Pedro ia morrer aqui pra glorificar tá então ou João copiou aqui essa passagem de Clemente ou Clemente dele tá galera vamos mais pra frente aqui ó vamos ver Clemente e os Evangelhos aqui ó em 1º Clemente 46 vai dizer assim ó lembrai-vos das palavras de Jesus nosso Senhor novamente aquela lembrai-vos então a galera vai dizer ah ele tá lembrando isso é oral Francis não é escrito tá ele vai dizer assim ó porque disse ai daquele homem seria bom para eles não ter nascido ao invés de ofender um dos meus eleitos seria melhor presta atenção nessa parte aqui ó seria melhor para ele que uma pedra de moinho fosse pendurada sobre ele e fosse lançada ao mar do que perverter um dos meus eleitos de onde ele tirou isso galera vamos ver aqui ó ó seguindo o discurso sobre os eleitos e Marcos Mateus e Lucas Clemente também usa parte dessa passagem sobre amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar em sua carta ou seja ou seja Clemente no século I tinha em mãos os evangelhos escritos vamos ver aqui se é isso mesmo então presta atenção aqui em cima Clemente está dizendo lembrai-vos das palavras das palavras orais ou escrita tá e aí ele vai citar aqui ó ai daquele homem seria bom para ele não ter nascido de onde ele tirou isso Marcos 14 e 1 aqui ó 14 e 21 ele vai dizer assim ó na verdade o filho do homem vai como está escrito a seu respeito mas ai daquele por quem o filho do homem é atraído tá lá ele começa ai daquele homem Marcos vai dizer mas ai daquele bom seria para esse homem se ele nunca tivesse nascido ou seja exatamente o que está dizendo Clemente então Clemente lá no ano 90 está se utilizando de quem galera de Marcos então ó bom seria para esse homem se ele nunca tivesse nascido e nós temos aqui Clemente dizendo ai daquele homem seria bom para ele não ter nascido ele não está usando Ips Líderes mas ele está olhando para Marcos senão ele não ia trazer essa informação e olha aqui embaixo aqui de onde ele tira tá de Marcos também isso aqui também vai estar em Lucas e Mateus ó se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço ou seja galera exatamente tá aí você vai dizer assim ah mas ele não está dizendo lá que pendurado no pescoço não precisa dizer que está amarrado no pescoço ele está usando aqui ó seria bom para ele não ter nascido Marcos vai dizer ó bom seria esse homem se ele nunca tivesse nascido seja a mesma coisa e depois Clemente vai dizer ó seria melhor que uma pedra colocasse uma pedra de moinho fosse pendurado sobre ele e lançado ao mar Marcos está dizendo ó seria melhor que fosse lançado ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço ou seja Clemente de Roma em 90 tinha em mãos galera em mãos o evangelho de Marcos tá ele não vai falar assim como está escrito em Marcos por que que ele não diz está escrito em Marcos porque os evangelhos eram anônimos é por isso tá galera por isso que ele e outros ali do início do segundo século não falam tá galera mas aqui fica praticamente é difícil de você negar isso aqui galera tá se você negar aqui que ele não tem Marcos aqui na mão dele aqui galera é explícito é explícito isso aqui vamos ver aqui outra passagem aqui um Clemente vai dizer assim lembrai-vos das palavras de Jesus nosso Senhor tá então veja que quando ele diz lembrar das palavras eu trouxe aqui o texto do Justino por que? porque eu quero mostrar pra vocês aqui que o fato de ele dizer lembrar das palavras não quer dizer que é oral tá por que? porque Justino vai dizer assim lembrar das palavras quer dizer lembrar do que Jesus disse e estava escrito nos evangelhos porque Justino vai dizer no diálogo com o Trifone vai dizer assim e visto que encontramos registrado registrado na memória e não registrado por escrito registrado nas memórias quando ele diz nas memórias não é registrado aqui tá galera é texto já trouxe isso em outra live eu mostrei que memórias de Justino é escrito de seus apóstolos então registrado nos evangelhos aqui ele é o filho de Deus visto que o chamamos de filho entendemos que ele procedeu antes de todas as criaturas do pai por seu poder e vontade pois ele é tratado nos escritos olha só nos escritos dos profetas aqui escrito dos profetas antigo testamento registrado nas memórias novo testamento então ele tá ele tá aqui falando dos dois em a primeira aqui na primeira apologia ele vai dizer o seguinte Justino na primeira apologia vai dizer o seguinte no dia que se chama sol celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos e aí se leem se leem não é assim ou o que ouvimos e o que lemos não leem enquanto o tempo permite as memórias ou seja leem as memórias o que que são as memórias dos apóstolos ou os evangelhos tá ele chama quem são os apóstolos os apóstolos são Pedro Mateus Lucas então ele chama esses caras todos são apóstolos até o próprio Jesus é chamado de apóstolo então memória dos apóstolos é evangelhos tá e aí ele vai assim ó ou os escritos dos profetas escritos dos profetas antigo testamento tá então entenda-se que quando diz lembrai-vos das palavras não quer dizer oral e sim literal tá escrito perfeito tertuliano aqui em primeira apologia na sua apologia vai dizer o seguinte ó os primeiros cristãos tanto do século 1 quanto do século seguinte se reuniam para ler as escrituras sagradas quais eram o antigo e o novo testamento e aí o tertuliano vai dizer assim ó nós nos reunimos também para ler as sagradas escrituras pois as circunstâncias dos tempos exigem que recebamos instruções para o futuro ou seja do evangelho falando do futuro ou as lembranças do passado ou seja o antigo testamento pelo estudo dessas palavras sagradas certamente nutrimos nossa fé então para ler as sagradas escrituras quando ele diz sagradas escrituras ele está se referindo a antigo e novo testamento outra coisa importante aqui para a gente elucidar aqui os evangelhos do primeiro século mesmo que Clemente não tenha se utilizado tanto dos evangelhos sinóticos a gente vê que ele se utilizou ele não se utilizou tanto isso aí é uma questão que a gente conversa depois aí são hipóteses mas veja que eu mostrei para vocês que ele usou ele conhecia os evangelhos só que ele ele não cita tanto quanto o antigo testamento mas ele cita agora outro fator aí importante a gente saber é que Clemente ele usou o Didaqué o Didaqué sabemos que ele está depois de 70 e por que que é importante o Didaqué porque o Didaqué vai se utilizar do novo testamento dos evangelhos a todo momento o autor do Didaqué está usando os evangelhos então se o Didaqué usa os evangelhos é porque Didaqué está depois e não os evangelhos copiando Didaqué Didaqué copia evangelhos então trouxe aqui uma passagem para vocês entenderem então veja que Clemente vai dizer assim em 1 Clemente 42 e isso eles não fizeram de maneira nova pois de fato havia sido escrito havia sido escrito sobre bispos e diáconos desde muito desde tempos muito antigos pois assim diz a escritura aí a galera vai dizer puta ele está falando do antigo testamento não galera vocês já ouviram ou leram no antigo testamento falando sobre bispos e diáconos não não existe isso vai você vai encontrar nas cartas de Paulo porque Paulo está depois de 70 e ele vai dizer assim assim diz a escritura em certo lugar nomearei bispos em retidão aos seus diáconos na fé de onde ele está ele está usando aqui a palavra escritura então se não existe no antigo testamento escritura de onde ele está tirando isso a resposta é Didaqué porque é o Didaqué que vai dar essa instrução aqui o Didaqué capítulo 15 vai dizer assim escolhei-vos pois bispos e diáconos dignos do Senhor homens dóceis desprendidos verazes e firmes pois eles também exercerão entre vós a liturgia dos profetas e mestres então quando Clemente diz aqui que há muito tempo está escrito sobre bispos e diáconos e ele diz assim e assim diz a escritura essa escritura não é o antigo testamento essa escritura é o Didaqué então Clemente usa Didaqué então vamos ver aqui Didaqué agora usando os evangelhos os autores do Didaqué conheciam e usaram os evangelhos então está escrito assim também não rezeis como os hipócritas quem são os hipócritas aqui galera são os judeus para os cristãos os hipócritas são os judeus então presta atenção aqui mas como o Senhor mandou no seu evangelho ou seja o autor do Didaqué tinha na mão dele o evangelho ele está dizendo que Jesus mandou no seu evangelho aí ele vai aqui usar uma passagem lá da oração nosso Pai no céu que vosso nome seja santificado que vosso reino venha que vossa vontade seja feita na terra assim como no céu dá-nos hoje o pão necessário perdoa a nossa ofensa assim como nós perdoamos aos que nos tenha ofendido e não deixais cair em tentação mas livrai-nos do mal pois vosso é o poder e a glória pelos séculos olha só de onde ele está tirando isso aqui galera Mateus 6 veja que é exatamente ele vai novamente ele vai mudar as passagens aqui os termos mas ele está usando Mateus ele começa exatamente ó ó Didaqué está dizendo ó não rezeis como os hipócritas Mateus vai começar assim ó e quando orares não seja como os hipócritas então o autor Didaqué pegou essa informação aqui de onde galera não é oral ele tem o livro de Mateus ó e aí ele vai ele vai dizer ó pois se comprasem orarem em pé nas sinagogas na esquina das ruas e serem vistos pelos homens portanto vós orareis assim pai nosso que está aí no céu santificado seja o vosso nome ou seja aqui algumas passagens tá ele vai mudar mas muitas coisas aqui galera é a mesma coisa né lá vai dizer assim ó vossa vontade seja feita na terra assim como no céu aqui ele vai dizer ó seja feita a tua vontade assim na terra como no céu praticamente é a mesma coisa só que daí Mateus vai dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje ele vai dizer dá-nos hoje o pão necessário ou seja o autor de Didaquê ele está lendo Mateus tá então temos pelas evidências a seguinte cronologia então o que nós temos primeiro o novo testamento os evangelhos depois nós temos o que o Didaquê tá em seguida quem nós temos sim Clemente então essa é a cronologia não pode ser o inverso tá os autores dos evangelhos não pode ser utilizado do Didaquê nem de Clemente então você tem que ter uma ordem aqui uma cronologia para funcionar senão não faz sentido tá o Didaquê não pode estar depois de Clemente e não pode estar antes dos evangelhos sinóticos então a cronologia é essa aqui os evangelhos Didaquê copia os evangelhos e Clemente de Roma ele copia Didaquê e os evangelhos essa é a cronologia certa tá galera conclusão Clemente de Roma conhecia os evangelhos sinóticos é isso que pensamos são as conclusões a que chegamos com os conhecimentos que temos disponíveis até o presente momento sob censura e salvo melhor juízo então galera esse foi o vídeo de hoje então desde que eu mostrei para vocês aqui eu trouxe aqui a carta de Clemente tanto a segunda carta que está no século 2 e a primeira carta que está ali por volta de 90 então eu mostrei aqui que o autor por mais que ele não use em certos momentos ips literis os evangelhos ele se utiliza tá e ele vai se utilizar também de carta dos hebreus e ele vai usar Didaquê que são livros que estão depois dos evangelhos sinóticos tá então fica aí tá então esse é o terceiro vídeo da série eu tenho mais dois vídeos eu vou trazer no próximo vídeo eu vou trazer o Inácio de Antioquia usando os evangelhos sinóticos e pra finalizar essa série eu vou trazer aqui Paulinho da Pamonha usando os evangelhos sinóticos e vou trazer aqui o Paulinho das sete cartas as sete cartas autênticas Paulinho das sete cartas autênticas ou seja vamos colocar o Paulinho da Pamonha depois de 70 tá galera então aguarde aí os próximos vídeos então é isso galera muito obrigado a todos aí até uma próxima fui um novo testamento em seu verdadeiro contexto um time um time eu vou trazer aqui um 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 Obrigado.